Você quer ter a conta verificada, aquele Vzinho Azul, em cima do seu nome no Instagram? Então eu tenho uma ótima notícia pra você. O Instagram, ele reduziu a importância pra você que tem poucos seguidores, na hora de conseguir a verificação, de ter o selinho azul, de ter a conta verificada. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho uma informação importantíssima que você vai ficar muito feliz. Ah, muito obrigado por estar comigo hoje. Eu sou Flávio Muniz, Autoridade Digital, referência na busca do Google. Se for lá no Google, digita lá Autoridade Digital, você me acha no topo. E eu tô aqui pra te contar uma grande novidade. Eu não posso deixar de te contar essa novidade. Eu já tenho dois vídeos no meu canal falando sobre conta verificada no Instagram. Agora, eu tenho o primeiro vídeo que conta o passo a passo de como você vai solicitar a verificação de conta no Instagram. Antes disso, se inscreve aqui no meu canal, já deixa seu like, ajuda, ajuda nós pra subir aqui no Instagram, pra bombar esses conteúdos. Toda semana eu tenho conteúdo que ajuda você a se destacar no digital, a sair de um total desconhecido digital com poucos seguidores, pra conseguir o sucesso. Então já deixa seu like, se inscreve aqui, ó. Aqui do lado no cantinho tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. É só clicar lá, se inscrever, que você já vai receber notícias ativando o sininho. Olha só a matéria do Brainstorm 9, que é um grande periódico de notícias de influência, de social mídia, de principalmente novidades aqui nas redes sociais. E eles dizem o quê? O presidente do Instagram, o Adam Mosseri, ele deu uma declaração muito importante essa semana. E esse vídeo é totalmente atualizado, porque ele deu uma informação muito importante. Ele disse que ele vai baixar a importância de você, que tem poucos seguidores, que você vai ter prioridade na hora de conseguir a verificação. Ou seja, não vai importar. Na verdade, ele disse que nunca importou. Ele disse que nunca importou. Que o robôzinho do Instagram, na hora de dar a verificação, de verificar os perfis, ele não se importava se o seu perfil tinha muitos seguidores ou poucos seguidores. Inclusive, eu tenho dois, três amigos no Instagram que tem o perfil verificado e que tem mil seguidores, dois mil, três mil. Então, isso nunca foi um fator relevante. Mas o que acontecia? Quando o robôzinho do Instagram, ele ia verificar um perfil, ele, lógico, observava os que tinham lá mais de 10 mil, 100 mil, 20 mil seguidores. E aí, ele privilegiava esses na fila. Flávio, que fila é essa? Pessoal, milhares de pessoas todos os dias mandam para o Instagram aquele pedido de verificação. Flávio, como eu faço isso? Você pede a verificação vendo o meu vídeo. Vai passar aqui no card e aqui na descrição tem o passo a passo de como você vai solicitar a verificação do Instagram. E aí, o seu pedido entra numa fila. Se você tiver todos os critérios que eu falei no último vídeo, e tome cuidado porque existem muitos golpes, muitas pessoas abordando ali no direct, via WhatsApp, oferecendo verificação. Isso não existe e é assunto do meu outro vídeo que está aqui embaixo também. Então, fica muito esperto para você não cair num golpe, porque a verificação só se pede de uma forma. Ela é através do aplicativo, você segue o passo a passo, manda o seu documento lá direto do seu aplicativo de Instagram e aí você já entra nessa fila. E a grande novidade é que você não precisa ter muitos seguidores. Você pode ter lá 100, 200, 1.000 seguidores que você vai conseguir a conta verificada da mesma forma das pessoas que têm 10 mil, 20 mil, 1 milhão de seguidores. Essa notícia saiu e o presidente do Instagram afirmou que ele vai tirar a importância dessa questão de ter muitos seguidores, poucos seguidores. Todo mundo terá direito à conta verificada seguindo o passo a passo. Então, essa é a notícia. Vou deixar aqui a matéria embaixo também do Brainstorm 9 para que vocês vejam a fala do presidente do Instagram falando, afirmando que não é preciso ter muitos seguidores para você ter a conta verificada no Instagram. Então, é isso. Eu quero que você fique bem contente que se você tem poucos seguidores você, com certeza, em breve conseguirá seguindo o passo a passo, certo? Se você não conhece o passo a passo, novamente, eu tenho um vídeo falando sobre conta verificada no Instagram. Ele já passou das 50 mil visualizações. Ele tem vários likes. Ele é um vídeo passo a passo sobre esse assunto para você ganhar o selinho azul e ter a conta verificada, tá bom? Se você não me conhece e me segue no Instagram você vai ver muito conteúdo sobre marketing digital, sobre redes sociais. Se inscreve no canal e compartilha. Compartilha esse vídeo aqui. Se você tem algum amigo que tem poucos seguidores que está louco para conseguir o Vzinho Azul compartilha esse vídeo com ele que ele vai ficar feliz ele vai dar saltos de alegria e eu conto com você na semana que vem aqui no meu próximo vídeo, tá bom? Então, te desejo uma ótima semana que você tenha muita saúde você e a sua família e que você conquiste uma revolução de resultados nos seus negócios aqui no digital. Até semana que vem!